Saindo de casa, daqui a pouquinho, estamos chegando lá, Waddles Park, conto com a assistência de vocês. Acabei de chegar aqui, já dei sorte de pegar o ônibus chegando aí, a movimentação tá tranquila até agora aí, não sei quantos ingressos foram vendidos, mas tá de boa, puta escuridão da porra aqui. Aqui é o saguão principal, logo quando você entra no estádio, a gente se depara com esse saguão aqui, onde tem algumas lanchonetes e tem as escadas de subida pro parque bancada, né? Vou subir em uma aqui pra vocês acompanharem como que é a entrada no estádio. Vem comigo? Bora! Partiu! Essa parte do gramado parece ficar bem zoada, hein? Não sei se é só a cor, mas tá meio estranho, vou dar uma focada aqui pra ver. Estranho essa parte, hein? Estranho essa parte, hein? Estranho essa parte, hein? Está balada de ladro, agora já passei pro outro lado. E que vá para cada dia, a defesa, o que me passa? Vem com a grande terraça, torcida, a vida, a defesa, o que me passa? Vem com a grande terraça, torcida, a vida, a defesa, o que me passa? Vem com a grande terraça, torcida, a vida, a defesa, o que me passa? Amado é que a luta não aguarda, sabe sempre viver pela frente, e a dureza de fé e de exata, e o bombeiro já jogou da partida, transformando a verdade é padrão, sabe sempre levar de mercípio, e de fato é campeão, defesa é a que me passa, vida é grande e graça, todos os que me dançam hoje. Amado é que a luta não aguarda, não é que a luta não aguarda, o verde, o branco e o vermelho é a cor do meu piso, todo amor que eu sinto contigo eu vou passar pros meus filhos, o resto da minha vida estarei contigo, pra mim não importa perder ou ganhar, se o bombeiro já joga, a luta está lá, e a minha passada não verá chorar, porque o nosso perdão nunca irá se esmalar, quando foi jogado chiqueiro, todos eles correram, não tiveram força negar, para nos integrar, o bombeiro já fiz minha vida, é você que eu venero, a luta não aguarda, não é que a luta não aguarda, o verde, o branco e o vermelho é a cor do meu piso, estarei contigo, pra mim não importa perder ou ganhar, se o bombeiro já joga, a mancha está lá, e a minha passada não verá chorar, porque o nosso perdão nunca irá se esmalar, quando foi jogado chiqueiro, todos eles correram, aí o juiz parou a partida, a vitória do sinalizador e a torcida ensinamou mais ainda. Uma pera sem minha vida, é você que eu venero, vamos ganhar força, vamos ganhar força... Vamos ganhar força! 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 Mais um fim de jogo aí... Foi um pouco suado, mas tá bom, né? Agora pegar o Sardinha lá na Vila... Se você gostou do vídeo, se inscreve aí no botão que eu vou colocar aí pra você se inscrever... Dá aquela força! Dá aquela força lá no Facebook! É nóis, hein, rapaziada? Como parece? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!